Bom dia trailerandos, partiu Uruguai Terminando as últimas arrumaçõezinhas, o trailer já dormiu fora de casa Ontem à noite a gente já pôs para poder sair cedo hoje sem engatar, sem manobrar Diana tá colocando as últimas tralhas aqui Bom dia, os trailerandos, amor Bom dia Partiu o que, fô? Partiu Uruguai, né? Uruguai Vambora? O que falta, minha filha? Vou botar o resto das coisas na geladeira aqui Vambora E aí trailerandos, estamos na estrada, certo Diana? Certo Que estrada? Um momento no Rodoanel E nós vamos pegar a BR-116 Rumo Sul Vamos ver, vamos dormir em algum posto hoje Lá para o fim do dia Vamos que vamos Aqui Novidade, ó Troquei a pilha Vocês viram no vídeo lá Nosso sensor de pressão do pneu Quem não assistiu o vídeo, tem um vídeo aí que eu mostro Testo do sensor Mostro trocando a pilha E aí, você pode acompanhar Estamos aqui, vamos entrar no túnel e pegar a BR-116 agora E vambora Hunky hop Então galera, paramos no posto para tentar fazer um xixi Aí tinha a placa lá, posto não sei o que lá E logo em seguida, graal Fala, vamos parar no graal, né? Dá uma olhada, vê se filma lá pronto Vou mostrar aqui Pensa no posto de beira de estrada Bem chumbrega Lotado Tinha fila de Quase 20 pessoas para entrar no banheiro Fora a fila lá dentro do banheiro Resultado, vamos usar o trailer mesmo Vambora Santo trailer, né? Fala sério É o grau que fica na BR-116, né? A Regis Bittencourt E que cidade é aí, Diana? É, não sei não São Lourenço da Serra? É, depois do São Lourenço, né? Depois do São Lourenço da Serra Acho que já que é o início da Serra aqui, né? É Terrível Olha, em quilômetro... 3, 4, 9 3, 4, 9 3, 5, 9 4, 10 5, 10 5, 10 5, 10 E o que é? 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 8, 10 8, 12 10 10 Muito bem, trailerando os paramos aqui na BR. Onde que nós paramos já? É, chama a posto Pelanda. É bem depois, logo depois da divisa do Paraná. Logo depois da divisa do Paraná. Entramos no Paraná, tem dois postos dessa rede. Pelanda. Que enorme. Vou mostrar aí pra vocês. Tem chuveiro individual em cabine. Tem Wi-Fi, tem estacionamento gigante. Tem uma estrutura enorme, enorme, enorme. Muito legal. Vamos comer alguma coisinha. Vamos fazer um luncheon. E prosseguir viagem. Esse aí. O que está servido aí, gente? É posto, mas o negócio aqui é chique. Conta aí, o que nós temos aqui, Diana? Berinjela. Berinjela. Aqui eu tenho... Tender. Queijo branco, mas não estou comendo. Adianta botar uma mussarela. Compramos... Chazinho gelado. Chá gelado. É isso aí, bom apetite. Enorme aqui. Enorme. Lugar pra parar. Pra qualquer canto. Ali tem restaurante ali dentro, banheiro. Como eu já falei, né? Muito grande. Bom lugar pra dormir. Bora, segui viagem. Tem chão ainda. E aí, gente. Se eu não sabia, Regis Bittencourt tem farol. Para no meio da rodovia. Aqui é... Aqui é... Como é que chama, Diana? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Região aqui da Grande Curitiba. Aqui é... Farol. Farol com vendedor e tudo. Durambuante, tudo. Tem um aqui. Tem um lá na frente também. Tem um aqui. Então, continuamos na BR-116. Mas aqui a paisagem tá bem diferente já, né? Aqui é... Baraná. Estamos no Baraná. No sul do Baraná. Vocês podem ver atrás de um caminhão no Baraná. É verdade. A BR aqui é uma pista que vai, uma pista que evorta. Aí não tem jeito. É o famoso senta e chora. Tô bem. Acabamos de entrar em Santa Catarina agora. Passamos a divisa lá no Rio Negro. Cidade de Mafra. É a primeira cidade catarinense. Nossa. Não que seja bonita, né? Não. É grande, né? Os catarinos que me perdoem. Mas... Os araucárias, né? Então, depois de quase um ano, a gente está de volta aqui na região da Regis. Pergunta se as obras terminaram. Não. Claro que não. Então, ainda tem aquele esquema aqui de anda e para. E, obviamente, nós chegamos na parte do para. Caso é mais para do que anda. É, está vindo agora liberar o trânsito lá de lá. E nós estamos paradinhos aqui. Vamos aproveitar a praia. Não, praia não. Vem por Uruguai. É, obrigado pela viagem. Obrigado. Vem por Uruguai. Então, gente. Nosso pernoite hoje. Depois de... Doze horas e meia de viagem. Está treze, né? Treze. Treze horas de chão. Eita, que chão, hein? A gente vai... Arrumar um lugarzinho para... Dormir. Debaixo, está tranquilo. Um lugarzinho para o meio. É, nós lá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que diz o S3? Aonde? Ali. Ali. Os caras estão aqui nos copos. Buraco. Buraco? Buraco, mas lá de cá não tem buraco. Buraco, buraco, buraco. Muito bem, treinarandos. Chegamos, abasteci, encostamos aqui. E aí? Aí que está bonitinho aí para a gente pernoitar. Nosso primeiro wild no posto. Primeiro pernoite no posto. Nunca tínhamos parado. Costamos aqui. O lugar tem aqui as travas. Tem uma mata bonita aqui. Olha. E tem um gatinho ali atrás que já veio xeretar. E o cara falou que ia arrumar uma tomada, vamos lá? Diz que ia estar arrumando. Olha. Olha. Aí é perfeito, hein? Vamos te dar uma tomada, gente. Aí é o bicho, hein? Muito bem. Ah, ele desceu. Gatinho. Que gatinho. Então é isso. Daqui a pouco a gente conversa lá dentro. Agora tem chuveiro. Vamos ver como é que é o esquema do banho. Você chegou a ver? Não. Vamos ver. Então, galera. O posto aqui era BR-116, depois de Lages. Chama American Oil. Serra Sul. Tem banho, banheiro. Ali tem um restaurante. E a gente estacionou aqui, conversou com o pessoal, né? Abasteceu. Putz, foram super simpáticos. Liberaram uma tomada pra gente, ó. Ligando o trailer. E agora vamos relaxar. Olha a luz aqui melhor. Relaxar, daqui a pouco vamos tomar um banho. É isso aí. Boa. A gente já fala o resumo do dia. Aí, pessoal. Depois do banho. Estamos aqui. Fala aí, Diana. Nossa, o pratinho de massa aqui, maravilhoso. Um vinhozinho. Saúde. Saúde, trailerandos. Até amanhã. Não, ainda tem o resumo, né? Ah, o resumo. Temos que fazer o resumo do dia, hoje. Vamos falar pra vocês quanto gastou de pedágio. Aguarde. Deixa eu comer sossegado. Muito bem, trailerandos. Como prometido, resumo do dia. Então. Hoje nós rodamos um total de 796 quilômetros. Hein? Em 13 horas, mais ou menos, né? Foi um pouquinho menos, mas foi praticamente... Praticamente 13 horas. 13 horas. E isso deu uma média de 61 quilômetros por hora, que eu acho que é até bom, incluindo as paradas, né? É, tem que ver que dessas 13 horas houve aí 4 paradas. 4 paradas, é. Uma parada mais longa para o almoço, que foi uns 30 ou 40 minutos, que a gente deu uma descansadinha. E as outras foram rapidinhas, assim, coisa de 10, 15 minutinhos ao máximo. Café, xixi. É, café, xixi e pronto. E abastecimento, né? Isso. Fora isso, a gente passou por 12 pedágios. 12 pedágios. 12 pedágios. 12. 12. É, 12 pedágios, sendo que 11 são aqui na Regis e um foi o do Rodanel. Ah, eu nem sei. Eu vou ouvir junto com vocês. Ela sumou, não sei. Eu sumei. Quanto faz? Quanto faz? Então, o pedágio do Rodanel é baratinho, né? Não, fala tudo. 4,20. Ah, no total deu 107,60 reais de pedágios. 107,60. Hum, tá caro, né? Isso. Foram 6 pedágios de 6,40 na Regis e 5 pedágios de 13 reais na Regis. 13,00. É, que aqui pra baixo, né? Depois de, em Santa Catarina, ele já sobe pra 13 reais. É, lembrando que é 6,50. A gente tem rodado duplo no trailer, nós pagamos o duplo. O duplo. Então, 6,50, 13 reais pra gente. Quem tem trailer de rodado simples, paga uma vez e meia, né? Um terço. É. E aí o total de pedágios até aqui foi de R$107,60. E é isso. R$107,60. Bom, dirigi 13 horas. Chegamos num posto bem legal, vocês viram aí. Tudo trataram a gente super bem. Tomamos um banho maravilhoso. Tem dois banheiros. A dica é a seguinte, tem um banheiro que fica ali perto onde eles abastecem e tem um restaurante aqui embaixo. E no restaurante tem banheiro. E no banheiro do restaurante também tem chuveiro. Uma sala de banho separada de onde ficam lá, as privadas, a pia. E no dos homens são três, das mulheres? São dois. Mas aqui em cima é chuveiro elétrico, lá embaixo é boiler. Boiler, água quente, muita pressão, muito legal. Foi um banho maravilhoso. Fiz um alongamento. Estou pronto para dormir. Ela está pronto para mais um tom da mulher não para dormir. Amanhã vai ser autoesticada. Amanhã a gente fala para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Primeiro dia de viagem. Acompanhe. Amanhã tem mais. Amanhã, quer dizer, a gente vai pôr no próximo vídeo, né? E estamos indo rumo ao Uruguai. Se você chegou de paraquedas aí e não entendeu de que se trata, somos traileristas. A gente tem um trailer. O nosso canal é sobre diversos assuntos ligados ao trailerismo. Quando a gente viaja, a gente mostra. Quando a gente compra equipamento, testa alguma coisa, a gente põe lá no canal também. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho se você quiser receber as notificações para não perder nenhum episódio do Super Legal. E dessa viagem, principalmente, vai ser... Estão indo para o Uruguai. E a gente vai mostrar tudo para vocês. E a gente se vê... Estreve Leandro. Por aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus